Quantos? São 14. 14? Estão para a cola com Deus. Olha, olha. Não marquei hoje em dia. Ela é manzinha. Ela é manzinha. Abreu, olha. Abreu, olha. Ela é a música. Não há problema, não há problema. Não há problema, não há problema. Viste que neles agora já calmaram. É engraçado. Não é engraçado. Não é? Não é. É.